Oi pessoal, esse é o tema principal da nossa live de hoje, tá? A gente vai conversar um pouquinho qual é a grande vitória da revisão da vida toda, pessoal, até que enfim. Quero dizer para vocês com muita alegria no meu coração que o julgamento da revisão da vida toda no INSS, do INSS no STF foi marcado para amanhã, quarta-feira, dia 23, às 14 horas, tá? Foi uma decisão da ministra Rosa Weber, que é presidente da corte, a inclusão desse tema na pauta, tá? E para lembrar para vocês, a revisão da vida toda é uma ação judicial, muita gente perguntou se era judicial, se não era, e através dessa ação judicial os aposentados, pensionistas, pessoas que estão aí vinculadas ao INSS, pedem que todas as suas contribuições no INSS, inclusive as realizadas antes de julho de 1994, sejam consideradas no cálculo da sua aposentadoria, por quê? Ou da sua pensão? Porque quando teve a mudança, né, a reforma da Previdência, eles tiveram algum entendimento, na verdade, desde julho de 1994, pessoal, houve uma mudança primeiro na moeda, antigamente, antes de julho de 94, era o real, e depois de julho de 94, era o cruzeiro, né, e depois de julho de 94, passou para o real. Por causa dessa mudança, o INSS deu uma desperta e falou assim, ó, quer saber? Para todo mundo que for aposentado, não tem que ficar fazendo essa conversão aí de uma moeda para outra, eu vou excluir do cálculo todas as contribuições, tudo que a pessoa pagou para o INSS antes de 94, e vou fazer um cálculo só de julho de 1994 para frente, e aí eu vou pegar só esse cálculo em real, né, quando a moeda já tinha mudado, e vou considerar uma média desse cálculo para saber quanto essa pessoa teria direito de receber. E aí, o que que aconteceu, pessoal? Com esse cálculo, grande parte de boas contribuições, um dinheiro alto que foi pago ali antes de 94, até porque o cruzeiro, né, tinha uma valorização um pouco maior, essas pessoas que estavam ali se aposentando, em seguida, né, de 99 a 2019, tiveram prejuízo enorme por causa dessa questão do valor que foi investido, do valor que elas tinham pago, porque elas perderam nessa contagem, tá? E aí agora surgiu a possibilidade de elas reaverem todos os valores indevidamente retirados, né, do cálculo pelo INSS. E esses valores, pessoal, são pagos a partir de então para frente, até o final da vida da pessoa, e também dali para trás, desde quando ela se aposentou, desde quando ela começou a receber a sua aposentadoria. E por causa disso, vale muito a pena o pedido de revisão da vida toda. Tem pessoas, pessoal, que a gente acompanhou as ações e fez tudo direitinho, pessoas ganharam 20 mil reais e subiram ali uma média de 1.500 reais, mais ou menos, no seu benefício dali até o final da sua vida. Então, vale muito a pena. E a vitória é que amanhã a gente vai ter a assinatura final, a gente já está crente, a gente já sabe qual é o placar, o resultado final da revisão da vida toda. Mas amanhã a gente vai ter aí a vitória final, né, a documentação desse resultado. E a gente está acompanhando, porque assim que sair, tudo que vier, tudo que tem de processo parado de revisão da vida toda, tudo que vier de novas ações, vai ser pautado nesse resultado, tá? Para lembrar vocês, esse processo já tinha sido julgado de forma virtual em março de 2022, tá? Ficou parado por cerca de um ano, foi julgado virtualmente em março, foi vitorioso o placar, mas um ministro abençoado, um tal de Marcos Nunes aí, ó, foi lá e pediu para cancelar o julgamento virtual e voltar para o julgamento presencial, e aí teria que recomeçar tudo do zero. Mas no meio dessa confusão, olha que vitória excelente que nós tivemos, tá, pessoal? No meio dessa confusão, uma pessoa esperta lá no meio falou assim, ó, é o seguinte, o ministro Marco Aurélio, que era o voto de Minerva a favor dos aposentados, se aposentou, e aí, só que ele teve todo o trabalho de analisar o processo da revisão da vida toda, de estudar, ver todas as vertentes, todas as possibilidades, e ele tinha dado um voto favorável. Mas a despeito de todo o esforço dele, eles iam desconsiderar o voto dele, porque como ele se aposentou, quando chegasse o momento desse voto agora, nessa sessão presencial para definir a revisão da vida toda, ele não teria mais poder de voto, porque ele havia se aposentado. Olha que maldade. Mas de forma muito inteligente, foi solicitado ao STF que considerasse o voto dele, que foi um voto que foi estudado, foi pautado no processo em conformidade, então que deveria ser considerado, já que ele deu o voto antes de se aposentar, e o processo ainda vai seguir. Por causa disso, pessoal, eu tô vindo aqui como advogada dizer a vocês, que esse resultado amanhã é 90% de chance de ser um resultado certo, né? De favorável à revisão da vida toda, e todo mundo que já entrou vai ganhar uma boladinha aí para trás de dinheiro, tá? De retroativos, ainda vai conseguir aumentar o seu benefício daqui para frente, até o final da vida. E aí, pessoal, que vai a minha pergunta para vocês. Vocês hoje estão satisfeitos com o valor que vocês estão recebendo aí de aposentadoria, o valor que vocês estão recebendo de pensão, vocês acham satisfatório? Vocês acharam que o cálculo que o INSS fez para entender quanto vocês teriam de direito é justo ou não foi justo? Porque se você entende que não foi justo, é o seu momento agora de pedir essa revisão, para você ganhar um dinheiro a mais e ainda receber retroativo. Vale muito a pena, viu? Deixa eu ver quem chegou depois, que eu quero comentar algo bombástico aqui com vocês, pessoal. Machado Alves, que legal, você parou sua aula de música. Conta aqui, você faz aula de quê? Cleiton, boa noite, boa tarde. Cida Maçom, gostaria de saber sobre o que estão falando esse pente fino, pessoal. O pente fino está assustando geral, não está? Porque o INSS fez questão de colocar ali um susto, de deixar todo mundo apavorado em dizer que esse vai ser, está sendo o maior pente fino da história do Brasil, tá? Eles estão dizendo que esse pente fino é para cortar benefício mesmo, tirar um tanto de gente que está ali recebendo e não deveria, tá? Sobre essa questão do pente fino, pessoal. Cida, pode até mandar aqui qual que é a sua dúvida, mas eu já vou explicar de forma bem breve o que é o objetivo do pente fino agora para 2022. Esse final agora é de novembro, dezembro. Já está acontecendo, tá? Esse pente fino já está sendo... Muitas pessoas já foram convocadas, estão sendo convocadas, mas eu vou explicar aqui o que é, quais são os grupos que devem se preocupar mais com o pente fino, tá? A minha orientação, pessoal, sempre é para vocês sempre estarem acompanhando o meu INSS de vocês. Por quê? Porque o INSS já avisou que vai pegar muita gente. Se ele vai pegar muita gente, o melhor que vocês podem fazer é se resguardar para não serem pegos de surpresa e não terem benefício de você suspenso, tá? Então, olha só, pessoal. Só explicando de forma bem breve. No dia 22 de setembro, o INSS publicou no Diário Oficial que vai haver o pente fino agora novembro e dezembro e definiu grupos de focos que vão ser o objetivo principal deles para cortar benefício, tá? E aí pode causar suspensão do seu pagamento e até se a pessoa não tiver, não oferecer a defesa, ela pode realmente não receber mais, ser suspensa de forma definitiva, tá? Os principais três grupos de pessoas que devem se preocupar urgentemente com esse pente fino são quem recebe auxílio doença, aposentadoria por invalidez e BPC LOAS, tá? São aqueles tipos de benefícios que são benefícios mais assistenciais no caso do BPC LOAS, no caso do auxílio doença e no caso dos previdenciários, né, que também entra aí aposentadoria por invalidez, o objetivo do INSS é o seguinte, falar, olha, você está recebendo um benefício meu para ficar encostado em casa porque você não tem condição de trabalhar. Se eu conseguir provar, nem que seja por uma beiradinha que você tem condição de trabalhar, eu vou cortar seu benefício. Então, basicamente é isso que o INSS está fazendo agora em novembro e dezembro, tá? Mas quem for convocado, quem tiver seu benefício suspenso, não se preocupe, pode vir aqui no canal, fala comigo que eu vou ajudar vocês, vou explicar o que vocês podem fazer sozinhos aí para resolver o problema, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto